Este é o gabinete de LED P2.97, com uma resolução de altíssima qualidade, reproduza vídeos ou até mesmo transmissões ao vivo com uma qualidade de imagem que parece saltar da tela. Este produto é ideal para uso em ambientes internos como feiras, vitrines, shopping, entre outros. Com o tamanho de 1 metro por 50 centímetros, nosso gabinete apresenta uma estrutura compacta e versátil, perfeita para se adaptar a qualquer espaço. Uma característica especial de sua estrutura é criar uma angulação entre os gabinetes, formando um arco, para trás ou para frente, de aproximadamente 20 graus. Mundo de LED. O mundo a um pixel de você!